Neste domingo, Record Arquivo Especial. Grandes nomes da história da música brasileira. Jair Rodrigues, Agnaldo Raiol, Geraldo Vandré e muito mais. MPP Especial, neste domingo, 8 da noite. Rede Record. Oferecimento, Consul, 40 anos dourados com você. Chevrolet e Bamerindos apresentam Almir Sater no Palace. Almir Sater, a nova paixão nacional. Cramunhão no Pantanal, divino no Palace. No TV Franchising deste domingo, você vai rever uma matéria especial sobre o revolucionário sistema de fazer negócios que é o Franchising. No quadro Opinião, o economista Luiz Nassif. Uma reportagem sobre a importância dos serviços básicos na relação entre franqueados e franqueadores. O perfil de Silvia Simeone, uma professora de ioga que se tornou uma franqueada do Creperito. E Janela Aberta, o guia de oportunidades para você abrir seu próprio negócio. TV Franchising, domingo, 11h30 da manhã, aqui na Rede Record. TV Franchising, domingo! Amém.